Imagina aí você que está acompanhando o nosso programa. Você que está acompanhando o nosso programa, você tem percebido algo de diferente que esteja acontecendo com você, principalmente nas redes sociais? Presta atenção, hein? Fique atento, fique de olho. Vamos falar sobre um assunto muito importante hoje aqui no programa. Perseguir pessoas. Você já ouviu falar nesse assunto? Perseguir pessoas, o chamado stalking. É isso mesmo. Stalking, na verdade, está nas redes sociais. Só que agora, ele é crime. É a lei que foi sancionada. Nós vamos conversar com o advogado, Campelo Filho, sobre esse assunto. Ele vai poder detalhar de forma mais precisa, né, Campelo? Como funciona e que as pessoas agora têm que ficar bem atentas, né, Campelo? Porque é crime. É isso? Muito bom dia. Eu queria que você se apresentasse. Bom dia, Danosa. É um prazer estar aqui com vocês nesta manhã. Cheio de alegria, né? Como você bem ressaltou aí no início do programa. Então, essa, de fato, é uma nova lei que foi sancionada recentemente agora no Brasil e que estabelece o crime do stalking, como você bem colocou. E que ele é um termo em inglês e que designa uma forma de violência, onde o sujeito ou sujeitos, né, eles invadem a esfera da privacidade da vítima, empregando táticas de perseguição e meios diversos. Então, principalmente agora, com o advento das mídias sociais de forma tão acentuada, nós já temos o cyberstalking, que é justamente quando ele é utilizado através dessas mídias sociais, seja SMS, correio eletrônico, publicação de fatos ou boatos em sites da internet. E a nossa lei, que foi sancionada agora, a lei 14.132, ela diz o seguinte, que perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção, ou de qualquer forma invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Então, qualquer perseguição nesse sentido pode ser caracterizada a infração, quer dizer, a esta lei, o cometimento de um crime e a pena para essas pessoas pode chegar a variar de seis até dois anos. Então, foi uma importante inovação do nosso legislador, que trouxe essa lei atualizando para o momento atual, porque no Brasil não havia nenhuma lei que estabelecesse esse tipo de crime. E hoje a gente sabe, a gente tem acompanhado pelas mídias como isso tem sido reiterado, como essa prática tem sido reiterada, onde as pessoas terminam perseguindo outras, denegrindo a imagem, seja divulgando os fatos, divulgando imagens, mesmo fake news, enfim, tentam fazer com que a vítima se sinta perseguida, ela se sinta ofendida, e isso gera, inclusive, motivos de doenças psicológicas em relação às vítimas que se sentem pressionadas, se sentem depressivas, se sentem diminuídas enquanto seres humanos, enfim. Então, essa lei, ela vem num momento muito importante, já vem até tarde demais, para proibir essa prática tão comum hoje em dia. Como é que vai funcionar de verdade essa prática? A prática, ela começa nas redes sociais, mas ela vai parar também, muitas vezes, no dia a dia das pessoas, de forma física. Então, assim, como é que a pessoa pode se proteger? De que forma ela também tem que ficar atenta? Na verdade, ela pode se iniciar de várias formas, não somente através das redes sociais, mas, às vezes, nos lugares que você frequenta, tem alguém que quer lhe perseguir, e essa pessoa vai, em todos os lugares onde você está, ela está lá lhe perseguindo, lhe intimidando, fazendo alguma coisa em que você se sinta... Constrangida, né, de alguma forma. Constrangida, exatamente, restringe a sua própria capacidade de locomoção, chega ao ponto que você não quer mais sair nem de casa, porque sabe que vai ser perseguido por aquela pessoa. Então, o que tem que fazer seria a vítima, nesse caso, oferecer e procurar uma delegacia, registrar um boletim de ocorrência, informar que está sofrendo essa perseguição, para que seja instaurado aí um inquérito policial e a apuração desse crime pela delegacia competente. Então, o que é importante é que a vítima ofereça essa representação junto a uma delegacia de polícia, mostrando que está sendo intimidada. Se tiver as redes sociais, fica até mais fácil, porque tem o registro das mensagens, tem os registros das fotos divulgadas, das imagens divulgadas, enfim, fica isso de forma mais caracterizado ainda, porque há esse registro. Então, o ideal é que a pessoa se muna de quaisquer elementos, sejam até mesmo testemunhas que estejam presentes no momento em que haja essa perseguição. É importante ressaltar que a caracterização, para a caracterização do crime, há necessidade de que essa conduta seja reiterada, e não só uma única vez. Verdade. Doutor, ainda falando sobre esse assunto, fica também um chamado de alerta para quem gosta de fazer fake news, né? Para quem gosta de se passar por alguém que não existe, para, de repente, ficar denigrindo a imagem de alguém, né? No caso, as pessoas têm que ter muito cuidado, né? Sem dúvida. Hoje, no Brasil, não havia nenhuma lei específica tratando desse assunto. Então, todos os crimes eram levados para uma esfera de crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação. Então, com o advento desta lei, há agora um tratamento diferenciado. Para você ter uma ideia, o artigo que foi alterado no nosso Código Penal, antigamente, era unicamente o crime que era praticado, era considerado apenas uma contravenção penal e a prisão simples, a pena máxima, quer dizer, era uma prisão simples de 15 dias a dois meses. Então, veja aí, com essa nova lei, agora, não se trata mais de uma contravenção penal, mas sim se trata de um crime e a prisão pode chegar até dois anos. Então, há um agravamento, há um reconhecimento da gravidade dessa situação para que haja, através dessa lei, uma inibição da prática desse tipo de crime. E lembrando que sempre pode haver uma punição maior, um agravamento dessa pena quando praticada contra adolescente, criança ou idoso, contra mulher, e se tiverem mais, duas ou mais pessoas também com emprego de arma de fogo. Então, tudo isso vai aumentar a pena dessa pessoa que praticar esse crime de estalto. Tá certo. Olha, Campelo, eu quero agradecer pela sua presença. Quem quiser visitar o seu Instagram, sua página, quem quiser mais informações, quem quiser tirar mais dúvidas, como é que faz? Pode ingressar aí no meu site, campelofilho.com.br, pode também acessar minhas redes sociais, campelofilho, que eu tenho trago muitas informações, ou mesmo acessar o Jornal do Dia, onde eu publiquei nessa, na minha coluna semanal, no Jornal do Dia, do final de semana, eu publiquei uma matéria sobre o estalto. Aí, na minha coluna, campelofilho, no Jornal do Dia. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença, que você possa trazer mais dicas, especialmente pra gente aqui no Bom Dia, tá bom? Tá, muito obrigado, parabéns pelo seu programa, estou sempre às ordens. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Olha, gente, é sempre muito bom a gente trazer informações necessárias e importantes pra você que tá assistindo o nosso programa nesse exato momento. E eu fico muito grata pela credibilidade do Bom Dia News, especialmente pra você.